Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos que estão aqui assistindo presencialmente, os que estão nos ouvindo através da internet, onde quer que você esteja, que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com você e te ajudar nesta noite e sempre. Senhor, hoje nós vivemos o dia de hoje, cada momento dele, cada hora que passa, nós estamos vivendo em momentos difíceis. Nós vivemos neste mundo com muitas famílias, mesmo dos nossos irmãos, famílias que não têm emprego, perderam emprego, marido e mulher. Nós temos o perigo de ser infectado por essa enfermidade que tem assolado o planeta. Existem muitas dificuldades, dificuldades econômicas e cada dia que se vê mais difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos que este não é o problema que nós precisamos de estar preocupados com eles. Existe um problema mais difícil ainda. Nós estamos vivendo em um tempo em que a fé tem desaparecido. Está se cumprindo a profecia. Quando o Filho do Homem vier por ventura, encontrará fé na terra. A Sagrada Escritura diz que nos últimos dias, eis que Satanás desceu sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos vivendo neste período. É um período em que a cultura leva as pessoas a entender que não necessita tanto de Deus. Que pode viver por seus conhecimentos, por sua própria capacidade. Nós estamos vivendo em um momento muito perigoso. Porque se eu perder a minha vida, for infectado por essa doença e morrer, isto é por uns dias. Logo Jesus volta e a gente ressuscita e vai viver com ele no lar celestial. Se nos quita os bens, nós íamos para esse mundo, nós não tínhamos nem roupa. Então, isto não vale nada. Mas se Satanás nos tirar o direito, ou nos levar a um pecado que nos separe de Cristo, eis aí o nosso grande perigo. Eu estou neste perigo. Neste perigo. E você também. Você que está aqui hoje na igreja. Você que está em casa. Você está passando por esse mesmo perigo. Perigo. É o perigo que está diante de nós. Satanás está como um leão rugente, procurando alguém para destruir. Ele procura me destruir, procura destruir a você. Ele está procurando nos destruir. E eu quero mencionar para vocês o que está em Salmos, no livro dos Salmos, no capítulo 51, no verso 5. Davi fala o seguinte. Davi fala o seguinte. Eis que em iniquidade eu fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. O pecado faz parte do nosso corpo diariamente, por nossos olhos, podemos pecar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com o nosso pensamento. E Satanás está atento para nos derrubar em todos os momentos. Em todos os momentos ele está disposto. E ele está procurando mesmo um momento para nos jogar ao solo. Ele quer fazer isto. Por isto, as Sagradas Escrituras nos dão um conselho muito importante. Diante desta situação em que nós estamos vivendo, este é o conselho das Sagradas Escrituras para nós hoje. No livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 41. Eu quero ler com os irmãos. Mateus 26 e 41. Onde Jesus aconselhou os discípulos. Jesus estava com eles lá no Getsemane. Mas Jesus os convidou e disse, Ficai aqui e vigiai. E Jesus saiu e foi orar. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus chamou, orientou, mas voltou para orar. Quando de novo Jesus voltou, lá estavam os discípulos, estavam dormindo. Talvez como a igreja hoje também está tão desapercebida, dormindo. Aí Jesus deu um conselho muito importante. Vigiai e orais, para que não entreis em tentação. E ele acrescentou. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é? É fraca. A carne é fraca. E Satanás, como um astuto e um perigoso leão, está procurando alguém para destruir. Ele procura a mim, procura você. E diante disto, Jesus nos aconselha, dizendo, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para não cair em tentação. Tenha cuidado. Vigie. Pedro, também, mais tarde, veio nos advertir também. E ele nos diz da seguinte maneira. Primeira de Pedro, no capítulo 4, no verso 7. Foi o texto que o irmão José Corti leu para a base de nossa oração, onde está escrito assim. E já está próximo o fim. Falando conosco, hoje, está próximo o fim. De todas as coisas. Portanto, sede sóbrios. Não fiquem embriagados com os cuidados deste mundo. Não fiquem embriagados com as doutrinas e os pensamentos que o mundo está pregando. Por que? Por uma razão muito especial. Estamos muito próximo do fim. Tudo isto que está acontecendo no mundo, hoje, nos diz que Jesus vem logo. Tudo isto nos diz que Jesus está às portas. Quando nós, quando nós olhamos para o mundo como um todo, como as pessoas veem as Sagradas Escrituras, como veem a palavra de Deus, quando as pessoas estão preocupadas com tudo, menos em fazer a vontade de Deus, Deus, Jesus diz o seguinte, orai e vigiai. E Pedro diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. É o conselho dele, por uma razão muito clara. No capítulo 5, no verso 8, ele diz o seguinte, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esta é uma razão muito importante para nós estarmos em constante oração. Orarmos sempre. Não orarmos somente aqui na igreja. Mas orarmos sempre. Irmãos, em todos os momentos, quando os nossos olhos pousam sobre coisas que não deveriam. Quando nós estamos ouvindo coisas que não é próprio para um cristão estar ouvindo. Quando a rodinha de amigos falam coisas que desagradam a Deus. Deus, é o momento para nós nos afastarmos e comungarmos com Deus em oração. Orarmos. Sabês por que precisamos de orar nesses momentos? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós fomos nascidos do pecado. Foi no pecado, foi no pecado que fomos concebidos. Geramos no pecado e vivemos no meio de um mundo de pecado contínuo. Por isso, Deus nos adverte para que nos mantenhamos firmes em oração. Orem, orem, orem sempre. Pai e mãe. Deus vos aconselha, através dos escritos da irmã White, que os pais deveriam erigir um muro em torno dos seus filhos de oração para protegê-los das ciladas de Satanás, porque Satanás está armando cilada uma após outra para nos derrubar. marido, ore por sua esposa continuamente. Ela precisa da sua oração. Esposas, lembre do seu marido. Ele sai para o trabalho e Satanás astutamente o procura para o derrubar, para o conduzir ao pecado. ore em favor dele. Ore em favor dela. As crianças, eu quero vos pedir também, em nome de Jesus, orem por vossos pais, para que o Senhor os conserva unidos com Cristo e unidos um ao outro, marido e mulher. Porque Satanás, o nosso adversário, está lutando como um leão para nos destruir, para destruir as famílias, para destruir as crianças, para destruir os jovens, para destruir a nossa fé. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Orai sem cessar. Não pare de orar. Continue orando. Sejam nos vossos trabalhos, onde quer que estiver, fale com Jesus. Continue conversando com Ele. Conta para Ele as suas dificuldades. Peça conselho para Ele. Peça a Ele para ajudar você na educação dos seus filhos. no diálogo e na compreensão com a sua esposa. Peça a Jesus que lhe capacite, que abra a sua mente, para que entenda as Sagradas Escrituras. Mesmo no meio das verdades, ou no meio das pregações que muitos fazem, onde estas verdades são esquecidas, pensamentos de filósofos espíritas, têm sido apresentadas no meio de pregações. Mantende o cuidado para que saiba discernir entre o bem e o mal. Para que possa escolher o que é bom e rejeitar o que não presta. Eis a nossa grande necessidade. Por isso você deve orar para que Deus dê compreensão, clareza de entendimento das verdades de Deus. Existe uma outra razão muito importante e eu quero ler para os irmãos no Espírito de profecia. Eu quero ler isto para deixar os irmãos bem tranquilos e confiantes nesta noite. Na página 121 do livro Testemunho Seleto, volume 1, página 121 diz o seguinte Olha, a arma que você pode usar contra Satanás. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade ao som da fervorosa oração todo o exército de Satanás treme. Um cristão de joelho falando com Deus ele põe em retirada toda a ossa de Satanás. Portanto, orem Enquanto Satanás procura nos destruir orem e o Senhor o levará para longe de nós. Eu quero continuar lendo ainda Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu fim e quando os anjos todo poderosos revestidos com a armadura celeste chegam em auxílio da fraca e perseguida alma o inimigo e seus anjos recuam sabendo muito bem que sua batalha está perdida portanto não tenhamos que temer o único temor que precisamos de ter é nós largarmos a mão de Jesus mantenha-se firme aos pés de Jesus conversando com Ele falando com Ele em oração sereis por Jesus Cristo mais do que vencedores existe existe outro motivo também muito importante pelo qual nós devemos orar precisamos recapitulando aquilo que já falamos Davi disse que o homem nasceu do pecado eu você próprio Davi eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe o próprio Jesus reconheceu que a carne é é fraca e as hostes inimigas lutam para destruir o povo de Deus e a oração é para nós muito importante a oração é a respiração da alma nenhuma pessoa pode ter um vigor físico perfeito se ele não tem uma boa oxigenação do sangue não é verdade isto falando em nosso corpo físico e a oração é a respiração da alma é o segredo do poder espiritual nenhum outro meio de graça pode substituir e a saúde da alma ser conservada a oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa por isso nós devemos orar porque ela nos traz saúde espiritual ela nos mantém firmes confiantes por isso precisamos de orar sabemos que os dias são maus que doenças estão ao nosso redor e a qualquer momento podemos ser infectados e morrer sabemos que a dificuldade econômica pode vir a qualquer hora a qualquer um dos nossos lares perdendo emprego marido e mulher todas essas dificuldades mas existe em todos estes nós temos um recurso nós temos um pai nós temos um amigo lá no santuário celestial Jesus o nosso grande amigo está esperando a sua oração fale com ele conte para ele as suas dificuldades e ele concederá o desejo do seu coração que o senhor nos abençoe para isto é o meu desejo amém amém